Ô, vamo subir, Vasco! Quinta-feira e o jogo vai passar na TV aberta, sabe por quê? Porque hoje vamo subir, Vasco! Trabalhando com o Figueiredo, cruzamento na segunda, traga, cabeçada! GOOOOOOOL! GOOOOOOOL! É o gigante! Eu vou subir hoje! Eu vou subir hoje! Poxa, esse Figueiredo aí, hein? Pô, tira o olho que aqui não é Fluminense. Parar! Fazendo fila ainda... VASCO! É o meu lugar! Ainda ele acreditou de fora! GOOOOOOOL! Vasco é o... Caraca, esse é o Batman da colina? Segundo tempo já, gente! Vamo! Atatal, ficou cara a cara, bateu pro gol! Olha a sobra! GOOOOOOOL! Tchau! Que isso, Vasco? Não desiste, não! Fábio pede o cruzamento, tem cruzamento na segunda, traga, cabeçada! GOOOOOOOL! Vamo! Eu te falei, Vasco! Ô, Marcos Braz! Depois olha quanto que tá valendo esse André Santos! Que isso! Falta pouco! Vamo virar! Vamo subir, Vasco! Vamo subir! 54! Cruzamento na segunda, traga! GOOOOOOOL! Subi, Vasco! Vamo... Que isso! Vasco? Vasco? Parece que o acesso só vai ser na última rodada! Eu acho que o acesso é na segunda rodada! O que você acha?